Bom, hoje eu vou tentar fazer um novo formato de vídeo aqui, né? E aí a gente vai ver como é que vai ser a aceitação desse vídeo E o novo formato vai ser o seguinte A gente vai escolher determinados carros e vamos ficar analisando os anúncios aqui Então, quando eu postar o vídeo nesse novo formato A gente vai ver como é que vai ser a popularidade desse tipo de vídeo, né? Se o pessoal vai gostar ou não E aí, no vídeo que eu soltar, a gente vai ficar lendo bastantes comentários E o carro mais pedido vai ser o carro que a gente vai comentar no próximo vídeo Então, escolhi pra começar aqui o Honda Civic Vou começar com ele, o Honda Civic New Civic, né? Que foi apelidado de New Civic O carro mais comentado nesse vídeo A gente grava o próximo episódio desse formato de vídeo Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher determinados carros aí que são comuns no mercado de usados, né? Que são muito procurados, que o pessoal busca muito E esse é um carro que é muito buscado Tem sempre gente perguntando Ah, será que vale a pena comprar um New Civic daquele lá em 2007, 2006 Quando lançou como primeiro carro Então, é um carro pra uso diário ali e tal E aí, a gente vai conversar, ver uns anúncios aqui Ver o que esses carros estão apresentando de problema aí nos anúncios O que a gente vê aí que pode ter de errado no carro O que pode ter de errado com o carro E o que vale a pena procurar num carro desse Então, vamos começar aqui com o Honda Civic A gente vê esse primeiro aí, absurdo, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Eu, particularmente, não gosto muito Dá pra ver aí que a pessoa que fez esse carro Colocou o farol da geração 9, né? Tá aí com o farol da geração 9 Tá bem estilo Ninja for Speed O valor também não tá encaixando Então, vamos pra anúncios de carros originais e padrão, né? Vamos ver isso daí, ó A gente vê que tá com 158 mil quilômetros Esse segundo aí, agora primeiro 31.900, o preço tá justo É uma versão LXS automática Então, é LXS intermediário ali Porque a gente ainda tinha LXS manual 158 mil quilômetros Ainda roda bastante Esse motor roda bastante Esse motor 1.8 saiu na imensa linha de carros da Honda O motor super confiável Se feito devidamente a troca de óleo Se feito os procedimentos de manutenção preventiva corretos Então, um carro desse, abre a tampa ali do Não vai ser assim Você não vai desvendar o mistério do motor do carro Mas, se abre a tampa de reposição de óleo ali Olha se tem uma borra Se tá com muito verniz ali nas válvulas Dá pra você ter uma noção de como tá o nível de borra dentro desse motor Esse motor é um motor que tem que fazer sempre a regulagem de válvulas Mas nem é comum as válvulas de escape Prenderem E o carro ficar Ficar ou amarrado Ou então com consumo alto Então é uma manutenção que tem sempre que tá sendo feita É como um coxinho de amortecedor desse carro Dá problema É um coxinho muito caro Mas que se colocar paralelo não resolve Então tem que ser original Coxinho paralelo nesse carro vai dar barulho A gente vê que esse tá com banco de cor Provavelmente não é um cor original Tá com centralzinha multimídia ali Que eu prefiro o som original no meu caso O volante parece que tá desgastado Mas comum assim num carro de 150 mil quilômetros E o câmbio ali é automático 31.900 Eu ainda prefiro o carro nesse estado com 158 mil quilômetros Do que um carrinho usado Pior ou então um zero quilômetro pelo dobro do preço Vamos pegar esse aqui Um EX-S A gente vê que tá ali falando 62 mil quilômetros O EX-S já é a versão topo de linha A gente vê que ela já tem repetidor da seta ali no retrovisor E tá assim Se você pensar um carro 2008 aqui Esse aqui também 2008 31.900 Esse 38.900 Esse com 62 mil quilômetros Sendo a versão EX-S Vale a pena observar isso daqui Vamos ver esse carro aqui Se a quilometragem for original A gente vai conseguir ver Algumas coisas que vão entregar essa quilometragem original Ou que vai Mostrar que essa quilometragem pode não ser original Uma coisa suspeita é que esse pneu já Já não é o original 60 mil quilômetros Talvez trocou agora Mas vamos relevar por enquanto O pneu ali da frente já foi trocado Tá um pneu novo Então pode ter sido recentemente trocado 62 mil quilômetros Ali é a época que a gente troca o pneu mesmo Ó A gente vê que o volante Parece estar no couro original Aquele volante Esse volante é tipo uma Uma napazinha Ele tem aquele Aquela característica Emenda ali Não dá pra gente ter certeza Olhando por foto Mas parece que ainda é Revestimento original Indício que o carro tem somente 62 mil quilômetros mesmo O freio de mão desse carro É bem comum Esse cromado aí Da alavanca de freio de mão Perder essa tinta prata Do tanto do toque ali Esse daí tá bem novinho Então parece que esse carro Realmente tem a quilometragem O rádio original Manopla de câmbio ali Bonita Novinha O couro muito bom Provavelmente Pode ser o couro original A gente por foto Não vai ter como saber Mas é um carro que tá bem novinho Então realmente aparenta Ter a quilometragem Que tá sendo dita É o pneu realmente O pneu é novo Então pode ter sido um pneu Recém colocado Pra vender o carro 62 mil quilômetros 38 mil reais Então a gente fica naquela O que você compra Com 38 mil reais Hoje no mercado De novos Absolutamente nada Então É um carrinho Que realmente vale a pena E eu não pensaria Duas vezes Em pegar um carro desse E não pegar um carro Do mercado do mercado Do mercado de novos Diversos carros Diversos carros Que é programado Programado pra economia De ser um carro De ser um carro esportivo 173 mil reais 173 mil quilômetros Quando saiu de fábrica Bastante marquinha O pedal de freio Já tá com uma marquinha Também de desgaste Ali a gente vê Do lado direito Do pedal Já tá desgastado Então Essa quilometragem do carro 173 mil E pouco Que a gente viu ali As fotos são todas iguais Então vamos 173 mil Vamos pra outros carros Aqui Vamos lá A gente tem aqui Mais ou menos A mesma média A gente tem carro aqui Com 79 mil Um LXL 37 mil O precinho tá bom E a quilometragem Tá baixa Vamos ver aqui O silico de entrada Bem Básico Entre aspas Parece que tá bem cuidado Esse daqui A gente não tem muita marca O para-choque traseiro Claramente foi repintado A gente vê aí A diferença de cor Pro Para-lama E tá Desalinhado E desencaixado Então Esse carro tomou uma encostada No para-choque Ou foi removido pra pintar E não colocaram direito Os pneus estão novos O interior Tá ok Parece que tá ok Parece que foi forrado O volante Não tá com uma forração Muito bonita 79 mil quilômetros E aí o câmbio Roda tá ok Parece que não foi reformada Então É um carro que tá Legalzinho também Então a gente analisou Alguns anúncios aqui A gente debateu algumas coisas Eu pretendo fazer mais vídeos Nesse formato Mais vídeos nesse padrão Vão falando aí Os próximos carros Que vocês querem Que a gente Debata aqui E olhe anúncios Pra gente poder ficar Analisando os anúncios Em geral Então mais um vídeo aí Um vídeo Do novo padrão Pra ver se Como é que vai ser a aceitação aí E se o pessoal gostar A gente vai fazendo Os carros que forem sugeridos aqui Vamos ficar analisando Os anúncios E ver Como é que tá o preço Como é que tá a quilometragem Como é que tá o estado do carro É isso aí Valeu Tchau